Estou na DuraZul desde 2013, finalizei a minha sexta época como assistente de direção. O dia-a-dia a bordo é intenso, temos que gostar muito daquilo que nós fazemos, todos os dias temos desafios com os nossos passageiros, coisas novas para aprender e tentar sempre dar o nosso melhor para os nossos passageiros saindo aqui satisfeitos. Trabalho na DuraZul há 5 anos, uma empresa que investe na formação constante de todos os colaboradores. Iniciei como camaroteira durante 2 anos, depois passei para a recepção durante 1 ano. Entretanto, a empresa, devido à minha formação constante na área do housekeeping, deu uma oportunidade de passar a governanta. O housekeeping é uma equipa que trata de toda a limpeza do navio, cabines de passageiro e temos uma lavanderia a bordo, onde lavamos, secamos e tratamos de todas as roupas, quer de passageiro, quer de tripulantes. Todos nós precisamos de ser mimados. O meu percurso na DuraZul começou por um navio mais pequeno da companhia, menos exigente de 3 estrelas, em que trabalhei como empregada de mesa. No entanto, foi-me dada a oportunidade de passar para o bar e ter formação na área. Nas cozinhas da DuraZul, cada dia é um dia diferente. Cada cliente tem o seu nível de exigência. O nosso serviço é de 5 estrelas, fine dining, e os clientes trazem expectativas muito elevadas. A nossa função é de elevada responsabilidade e temos que fazer acontecer para que o cliente possa ser satisfeito. A minha função consiste na preparação e supervisão do serviço buffet e mise en place, onde todos os detalhes são muito importantes. O horário é por turnos. Começa pela manhã com o serviço de pequeno almoço, seguido de almoço e jantar, naturalmente com pausas para descanso. Conforme dizemos aos nossos passageiros que se sintam em casa, nós, tripulação, também nos sentimos em casa. As nossas cabinhas têm ótimas condições, com boas comodidades, televisão, internet, tudo aquilo que o passageiro tem, nós também temos. Temos vários espaços de lazer. Temos a meça, onde podemos jogar algumas cartas. Combinamos quase todos os dias irmos lá fora, apanharmos jantar, apanhar um pouco de ar e conhecer também as terras que existem de ouro acima e de ouro abaixo. Nós aproveitámos os locais onde atracámos para sair, divertir e naturalmente conseguimos criar fortes laços de amizade. Também temos uma atividade super divertida, o loading, onde se demonstra o verdadeiro espírito de equipa e camaradagem. Trabalhar na Douro Azul é bastante interessante. Conseguimos conhecer pessoas de diferentes partes do mundo. É uma oportunidade única de ganhar a experiência na área de hotelaria e turismo. Somos uma equipa pequena, possibilita também o maior convívio, uma interagida entre participantes. Nos tempos livres aproveitamos para conviver. Geralmente fazemos boas amizades, que ainda hoje perduram. Trabalhar na Douro Azul é um orgulho e um privilégio enorme. Trabalhar numa empresa de referência e notoriedade nacional e internacional no âmbito do turismo e hotelaria. Comecei a trabalhar na Douro Azul em 2011, com uma metradi. Fui promovido a diretor de Naviotel. Exerci esta função durante seis anos. Hoje em dia sou assistente de direção de operações. A Douro Azul dá muita importância à formação. O meu exemplo é um dos muitos que poderia citar de oportunidade de evolução na carreira interna nesta empresa. Trabalhar nos navios não é de todo uma tarefa fácil, mas acreditem, é um desafio muito aliciante. boi.